Olá, tudo na paz? É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu vou ministrar uma canção e eu creio que ela vai ser bênção na sua vida. Vamos lá? Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher esse lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta A tua graça me basta, Senhor Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Ah, 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 ah Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Sair daqui Me deixa morar Ah, 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 ah Eu não quero mais Eu não quero mais Sair daqui Sair daqui Quero permanecer Sair daqui Em tua presença, Senhor Aleluia Aleluia Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta Tua graça é o que eu preciso É o que eu preciso É o que eu preciso Aleluia Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus